Boa tarde, 13 horas 14 minutos, hoje segunda-feira 28 de novembro de 2011. O menor de 17 anos foi apreendido na madrugada desse domingo na cidade de Caçapava, acusado de diversos roubos. É o de menor que acha que pratica o crime e não vai ficar trancafiado, né? Vocês ouviram aqui o que diz o juiz da vara da infância e da juventude de São José dos Campos Otomarcos, né? Não aguenta mais, chega uma hora, tem que chapiscar essa molecada pra prender, né? Mas de menor! Bom, esse indivíduo, né, os criminosos, na verdade, foram dois. O maior foi preso, mas o menor foi liberado. Ele disse que a arma utilizada pra prática de diversos roubos na região estava escondida na casa do primo dele. E ao chegar no local, os policiais militares, o sargento Alcântara, os outros policiais que acompanharam essa ocorrência, encontraram esse revólver pau-de-rato aí, revólver calibre .38, que mata, só que estava sem munição e estava com a numeração raspada. Além disso, a PM identificou que o rapaz de 18 anos, que era o comparsa desse menor, também estava envolvido em vários roubos. Ele foi preso e o menor foi liberado, encaminhado pra vara da infância e da juventude, chegou lá, foi ouvido, liberado. Mas tem um processo, um processo rolando aí pra decidir a vida desse menor, né? Aqui, o bicho pega. E às vezes você acha que uma arma dessa aqui, ó, se o sujeito tirar uma arma dessa, tem réplicas, né, armas idênticas a essa aqui, que são armas de brinquedo, de plástico, mas é um material anodizado, que parece verdadeiro. Sacar isso aí à noite, o sujeito, ó, perde até a fralda, se tiver de fralda, tem que trocar. São José dos Campos ganhou novos policiais, novos guardas. E eu estive nessa solenidade que aconteceu na sexta-feira, na região de São José dos Campos. E a secretária Marina, que conversou com a gente, essa é a solenidade. Esteve lá o coronel Ernesto Rizeto, comandante do 11º Grupamento de Incêndio. Todas as autoridades, agradecer aqui a Estelinha, que é a assessora. Olha, tem assessor que eu tenho que tirar o chapéu aqui, viu? Muito educada, prestativa, a Bia, que nós falamos agora há pouco aqui, gente que merece realmente elogio aqui no programa. Agora, tem assessor de imprensa que é uma topeira, e se pisar na bola aqui, eu baixo-lhe o cacete. E daí? Não gostou, vem falar comigo aqui. Só que é só ganhar o dinheiro na moleza e tratar mal os caras por telefone, eu baixo o cacete no lombo de quem for necessário aqui. Calma, gatinho. A Bia e a Estela, da Secretaria de Defesa do Cidadão, essas imagens que a gente acompanha aqui no plasma. Olha só os meninos aqui, ó. Esses são os formandos, esses foram, receberam ali, foram coroados. A guarda municipal, a secretária Marina de Oliveira, conversou com a gente. E é legal, viu? Porque a guarda municipal é um dos braços da segurança da nossa cidade. E o fato do guarda municipal passar com a viatura, agora são viaturas novas, do policial do guarda passar numa rua. A polícia militar passa, o sujeito vaza. Aí passa a guarda de novo, então isso vai ajudando. É uma sensação de segurança que a população tem. Acabar com o problema é realmente difícil, mas a gente pode amenizar. Então, a Prefeitura de São José dos Campos abriu o concurso e formou mais esses guardas aí. Põe a secretária Marina de Fátima Oliveira, secretária de Defesa do Cidadão. Secretária, parabéns pelo trabalho e eu tenho orgulho de ser... Não, esquece o orgulho. Eu tenho o prazer de dizer que sou amigo da secretária Marina de Oliveira, porque essa é realmente uma profissional. Põe ela para falar a respeito desse caso aí. Então, hoje nós temos 331 guardas para trabalhar para a nossa população. Eles receberam quase 700 horas de aula teórica e prática, para que eles, então, estivessem preparados para atender o nosso cidadão joseense. Hoje o efetivo da guarda é composto por quantos homens? A maior parte deles são homens. Na verdade, eu tenho 35 mulheres na guarda neste momento. Outros concursos devem ser abertos ainda esse ano ou não? Não, não. E esse concurso que possibilitou o ingresso desses 31 guardas ainda está vigente. Então, se mais para frente a gente tiver condição, podemos ainda trazer mais pessoas deste concurso. É importante destacar que a Guarda Civil Municipal está equipada com novas viaturas também, não é, secretária? Sim, recentemente nós recebemos 20 viaturas novas, né, também 10 motos. Então, está bem equipada a nossa guarda, sim. Parabéns, secretária Marina. Parabéns pelo trabalho que a senhora vem desenvolvendo aqui em São José dos Campos, recebeu a Secretaria da Saúde, gente competente, passa por várias secretarias e faz o trabalho bem feito, né? Você pode participar aqui do Vale Urgente através do nosso telefone 9711 1313, opção 2, depois opção 1 para o Berra Bairro. Aí você grava o que você quiser. Eu vou ouvir tudo isso, né? O Pedro Mariano está encarregado de colocar isso no pendrive para eu ouvir depois lá em cima, viu, Pedrão? Quero ouvir todas as reclamações, denúncia que chegar aqui. Hoje eu estava tomando café numa padaria, chegou uma pessoa e falou o seguinte, posso fazer uma pergunta para você, Tony? Claro que pode, pode sim. E ela disse, olha, qual o telefone que eu ligo para você? Eu ligo para você, cai no calmão. Calmão é quem me veste aqui, é calmão, camisaria. Uma das maiores camisarias do Vale do Paraíba, fica ao lado do Center Vale Shopping, que me veste. É que na abertura do programa entra ali o crédito do calmão, né? E aí ela ligou para o calmão. Então é o 9711 1313, opção 2, depois opção 1 para o Berra Bairro, a exemplo que a gente vai mostrar agora aqui, né? Pode soltar aí, Pedro. Bom dia, é o seguinte, aqui na nossa região do Cajuru, principalmente no Campos de São José, a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, principalmente a Secretaria de Transportes, está recapeando os corredores de ônibus, tá ok? Principalmente as avenidas, onde passam os nossos ônibus aqui. Realmente, eu vou dizer assim para você, é para beneficiar quem? O proprietário de ônibus, o novo loteamento, autos do Campos de São José. Porque realmente as outras ruas demais do Campos de São José são cheias de buracos e precisam de manutenção. Ué, porque só na avenida do corredor de ônibus e não no bairro inteiro. É por isso que eu digo que eu vou ouvir todas as mensagens que enviarem aqui. Perguntar para o Anderson, se for Secretaria de Obras, perguntar para a Secretaria de Obras que providência vai ser tomada com relação a isso. Você terá uma resposta aqui no programa. Vou para o intervalo comercial, volto daqui a pouco. Tem um caso hoje que eu vou trazer aqui de um garotinho de 7 anos de idade. ele tem um problema neurológico e daqui a pouco você vai conhecer a história do Gabriel, de 7 anos, que precisa ter uma escola, precisa de uma vaga, na verdade, para que ele possa desenvolver aí o seu intelectual, aprender alguma coisa. É isso que nós vamos descobrir já já, se existe essa vaga, o que dá para a gente fazer para ajudar.